Olá, eu sou a Sara da House Décor e hoje eu vim te apresentar a nossa solução completa de arquitetura para o nosso investidor. A gente vai pegar a unidade do zero e se for necessário a gente vai fazer a parte civil, sempre de acordo com a entrega da construtora, um piso, uma liminação, um ar-condicionado, para deixar tudo ok para a gente iniciar a parte de marcenaria. Lembrando que a nossa marcenaria é tudo funcional e eficiente para o tamanho da unidade, tá bom? Logo em seguida a gente vai entrar com os eletrodomésticos, televisão, geladeira, micro-ondas, cooktop, ar-condicionado. Depois de colocar toda a marcenaria e os eletrodomésticos, eu vou finalizar com o meu enxoval e ele vai completíssimo. Toda a parte de cozinha, faca, colher, prato, taças, realmente tudo que você precisa ter para se sentir em casa. Ah, e lembrando que no banheiro a gente também inclui tudo, tá bom? Box, todos os utensílios que precisa ter, completíssimo. Essa é a House Décor. Criação, execução, finalização com o melhor custo-benefício, pronto para rentabilizar seu imóvel com a identidade House. Tchau, tchau. Tchau, tchau.